Informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias pra gente da polícia. A gente já começa falando de morte, gente, porque um ladrão morreu aqui em Três Lagoas. Um homem suspeito de cometer vários roubos aqui na cidade. Ele morreu após tentar fugir da polícia militar no bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto tem uns detalhes pra gente. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, ontem à noite a polícia militar recebeu informações de um roubo e conseguiu fazer identificação do principal suspeito de estar praticando roubos nas ruas de Três Lagoas. O cidadão chegava, tomava bolsa celular com os colegas, uma verdadeira quadrilha, fazia ali o cercamento das vítimas, exigia celular, carteira, relógio, joias. E ontem a polícia conseguiu fazer a identificação após uma idosa ter a bolsa roubada e ser jogada no chão e acabar sofrendo vários ferimentos. Ao descobrir a identidade do principal suspeito, os policiais foram até a região do Novo Oeste, aonde ele estaria residindo e conseguiram localizar Michael Jorge Gonçalves Lopes, 26 anos, que seria o principal suspeito desses crimes e estaria com as mesmas características, as vestes utilizadas pelo criminoso nas ações criminosas. Durante essa ação policial, o mesmo conseguiu fugir ali do cerco, acessando uma área de terrenos baldios ali do lado, no resgüição Orestinho, aonde foi feita uma incursão policial atrás desse homem e esse cidadão teria, segundo as informações da Polícia Militar, utilizado uma faca na tentativa de se desvinciliar de um dos policiais militares que tentava fazer a detenção do mesmo. Esse cidadão de 26 anos acabou aí sendo alvejado com um disparo de arma de fogo pelo policial que teria ordenado de se entregar e o mesmo não obedecido. Foi socorrido ao Hospital Auxiliadora, mas chegando num local, foi confirmado o óbito do Michael e a perícia chamada. Temos imagens, Ana, de um roubo aonde uma idosa que caminhava ali no bairro Santos Dumont acabou sendo jogada ao solo, sofrendo vários ferimentos após os criminosos tomarem a bolsa dela. Acredita-se que o cidadão que tomou essa bolsa seria o Michael, que teria praticado esse roubo na companhia de mais uma pessoa. Durante essa remoção do Michael Baleado para o Hospital Auxiliadora, uma pessoa que estaria na porta do hospital aguardando por atendimento chamou os policiais para perguntar qual era a característica do criminoso porque, segundo ele, o que ele teria visto seria uma pessoa parecida com aquela que teria praticado um roubo horas antes, ali na região do Jupiá, junto com seis pessoas, quando teria rendido essa vítima, mais um amigo, e com um revólver dado coronhadas na cabeça das vítimas para tomar os aparelhos celulares. O mesmo ouviu as características do suspeito e disse que seria muito similar com a do cidadão que teria praticado o crime horas antes, ali no bairro Jupiá, aonde o mesmo teria ido com um colega e, durante o retorno para a residência, teria sido fechado por seis pessoas, pessoas essas que teriam anunciado roubo e passado a agredir as vítimas com coronhadas e ameaças de morte para tomar o celular que era pertencente às vítimas. Agora, Ana, a Polícia Civil vai abrir o inquérito para investigar o caso em conjunto com a Polícia Militar, porque agora resta tentar identificar os comparsas, os colegas de crime que praticaram, junto com o Michael, segundo informações da Polícia, os crimes de roubos aqui na cidade, aonde teríamos aí alguns casos, aonde três roubos teriam sido registrados no mesmo dia. Roubos de motocicletas, de aparelhos celulares e de carteiras. A Três Lagoas, que tiveram aí um momento até de tranquilidade, devido a ter passado um tempo aí aonde as ações policiais teriam contribuído para reduzir essas ações criminosas, voltou novamente a ter esses registros e a polícia agindo rápido para tentar coibir essa ação, já que é ações como essas que promovem que outros criminosos partam para o roubo e o assalto para poder angariar dinheiro, para poder abastecer as bocas de fumo. Já que traficantes não têm o dinheiro para poder fazer aí o financiamento do entorpecente, então a forma mais rápida deles ganharem dinheiro é o furto ou roubona. Exatamente, Alfredo Neto. E essa cena dessa idosa caindo ao chão, sendo roubada, tendo a sua bolsa levada por esse ladrão, certamente foi uma das cenas que impactou muito e que as pessoas não aceitam essa situação. Olha o absurdo, gente. A cena dessa idosa caindo no chão ao ter a bolsa sendo arrancada pelo bandido, uma idosa, isso não é inadmissível com ninguém e pior ainda com o idoso, gente. Ninguém aceita esse tipo de situação. É muito lamentável a gente ver cenas como esta, a idosa sendo jogada ao chão, sendo arremessada ao chão quando o bandido tenta arrancar a bolsa dela. Ninguém aceita esse tipo de situação e a polícia dando uma resposta rápida para esses crimes, então, né, Alfredo? É, Ana, porque os roubos que estão sendo registrados em Traslagoas tem uma característica peculiar, que é pessoas de baixa idade, que apresentam até às vezes serem adolescentes, pessoas que utilizam bicicletas estão tomando na mão grande e quando há a reação das vítimas, esses criminosos sacam facas e revólveres para poder continuar a ação criminosa, demonstrando a ação violenta que eles estão praticando, sem se importar com o resultado, com o fator aí que eles podem causar para as vítimas. Felizmente, há muito tempo não temos aí o registro de latrocínio em Traslagoas, mas vale ressaltar a população para não reagir quando for se colocar numa situação como essa, porque o bandido não tem nada a perder. Já o trabalhador tem muito. E a polícia militar pede para que seja pego aí o máximo de características, tatuagens, as vestes, a cor da bicicleta, a marca da bicicleta ou o veículo que estiver sendo usado para poder auxiliar a polícia, como nesse caso, de identificar e fazer a detenção desse criminoso. E agora é tentar identificar os colegas Anas. Exatamente, Alfredo Neto. Lamentável esta situação, mas, enfim, a polícia dando uma resposta rápida. A gente lamenta pelos familiares desse homem que acabou sendo morto ontem pela polícia, com várias passagens. A família sente muito, a gente sabe, mas, infelizmente, pessoas dando trabalho para a polícia, para a sociedade, fazendo vítimas e causando muitos prejuízos. Os fatores, assim,